Olá pessoal, eu sou a Pathy e voltei com mais um Aconteceu nos animes, trazendo mais algumas cenas interessantes dos animes da semana. Lembrando que os animes são referentes aos episódios que estamos assistindo e também é referente ao último episódio exibido do anime e que pode conter spoiler. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! E estreando aqui no quadro, temos o quinto episódio de Island. Depois de mostrar a sua teoria maluca para o Setsuna, Sara está convicta que tem que voltar no tempo para impedir o grande incêndio que matou a sua família. Ela acredita que se esse incêndio acontecer, ela vai sumir porque ela não vai nascer. Só que tudo isso não passa de um mal entendido e toda a vila sabe da história, menos a menina. E essa história está relacionada ao antigo ritual que a família da Sara fazia, relacionado aos bebês que nasciam com a síndrome das sagas fuliginosas. E para impedir que esse ritual se repetisse, a família dela cometeu suicídio coletivo, sendo a Sara a única sobrevivente. E a Sara descobre isso ouvindo uma conversa entre Setsuna e a Rinne. Então, acreditando que ela não tem mais nenhuma utilidade para esse mundo, a menina vai para o templo e resolve partir dessa para melhor. A próxima cena é do episódio 847 de One Piece. Depois de receber um belo choque na cabeça do Zeus e não morrer, até porque vaso ruim não quebra, a Mama continua a perseguição dela aos Mugiwaras querendo seu bolo de casamento. Enquanto estão fugindo do ataque, o Luffy e seus amigos são surpreendidos por Purim e Chifon, que vieram pedir ajuda a Sanji para fazer um novo bolo de casamento. Só que a Purim não se decide se ela quer ajuda ou não, porque ela é bem bipolar. Seguimos com o episódio 66 de Boruto, Naruto Next Generations. Após a derrota de Momoshiki, Naruto, Boruto, Sasuke e os outros Kages, eles retornam à Vila da Folha e cada um retorna aos seus afazeres. Aí o Naruto volta lá para o seu escritório de Kage e ele pede até ao Shikamaru que ele quer tirar umas férias, porque ele está cheio de... Ele está cansado, ele já trabalhou muito. E o Shikada, ele concorda, dá sinal verde, só que só depois ele acaba com aquelas pilhas de documentos atrasados que estavam em cima da mesa. Enquanto isso, o Boruto sai pela vila para poder pedir desculpas a todos os participantes do Exame Shunin por causa da sua trapaça, inclusive ao seu amigo Shikadai. Mais tarde, voltando para casa, o Boruto encontra seu pai esperando ele com um bolo de aniversário para comemorar o aniversário dele, da Himawari. Só que será que era o Naruto mesmo ou era um Bunshin? O próximo acontecimento é do episódio 4 de Hataraku Saibou. Tudo estava indo muito bem no sistema quando um alerta deixou todos em pânico. O corpo tinha sido novamente invadido por bactérias decorrentes de uma intoxicação alimentar. E para auxiliar nessa batalha, uma eosinófilo Sam apareceu para poder dar conta do recado, só que ela não conseguia derrotar nenhuma das bactérias e esse serviço acabou ficando para o glóbulo branco Sam e seus amigos. Infecção resolvida, ou assim todo mundo pensava. Pois o inimigo mais perigoso resolveu infectar o sistema por meio do buraco que as bactérias abriram, um Anizax, um parasita que pode nos infectar quando ingerimos peixe cru ou mariscos. E a batalha contra esse feroz inimigo começa e quando tudo parecia perdido, aí o zinófilo Sam resolve mostrar as suas verdadeiras skills de batalha contra esse parasita que é a sua especialidade. Eu vou ir. E a batalha contra esse feroz inimigo. Seguimos com o terceiro episódio de Tenro, Sirius the Jaeger. Depois de matar o Dr. Hanada na frente da sua pequena filha, Asaki, o Yuri começa a ter uns flashbacks, ele relembra de seu passado com seu irmão na vila onde eles moravam. Ele relembra momentos felizes com ele, caçando com seu irmão, celebrando junto com seus familiares e amigos da vila, até que uma tragédia acontece. Ao ser acordado por um barulho estranho, Yuri vai até a sala e se depara com sua mãe bem ferida e um vampiro atacante preso na parede. Então a sua mãe, antes de morrer, ela lhe entrega um cachecol e pede pra que Yuri e seu irmão vivam e um proteja o outro. Só que isso não acontece. E fechamos o vídeo de hoje com o episódio 4 de Banana Fish. Depois de sair sozinho pra procurar o Dr. Meredith a pedido de Ash, Ashi acaba levando o Arthur e seus capangas para o esconderijo do México e acaba sendo feito de refém de novo. E após pegar a droga que todo mundo quer saber o que é, o Arthur decide que vai matar todo mundo como uma maneira de se vingar do Ash. Só que ele é impedido por Shorter que chega pra salvar todo mundo e que rende o mafioso. Eis então que algo inesperado acontece. O Griffin, ele ouvindo toda aquela conversa, todo aquele barulho, ele desperta de seu transe e sai de seu esconderijo, deixando todos surpresos. Mas só pra outra tragédia acontecer. E esse foi o Aconteceu nos Animes da Semana. Gostou do vídeo? Já deixa seu like e se inscreva para não perder nosso conteúdo. Você também pode ver os outros vídeos dessa série acessando o card ou a playlist. Você também pode nos seguir nas redes sociais, o link está na tela e também na descrição do vídeo. Beijos pra vocês, bom anime e até o próximo vídeo.